250 gramas de farinha, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de sal. Misturar bem. 80 ml de água. E agora vamos com a mão mesmo, misturando essa farinha que está no fundo do refratário. Agora vamos passar para uma tábua. E acabar de fazer aqui, misturando bem. Parece que não vai dar certo, mas dá sim, viu? Só isso ir amassando bem. Depois de mais ou menos 10 minutos, vamos fazer uma bolinha, plástico filme. Vamos enrolar e vamos deixar assim por duas horas. Agora vamos abrir a massa. Depois de duas horinhas que eu deixei a massa aqui descansando, vamos primeiro abrir com a mão. Farinha. Vou espalhar um pouquinho de farinha aqui também na tábua. Essa massa fica um pouquinho dura para abrir. É assim mesmo. Isso que vai dar a textura da massa. Só ir virando, jogando um pouquinho de farinha. E pode colocar força. Ficou nessa espessura a massa. Pegar um pouquinho de farinha. Dobrar a massa. Vamos só tirar a ponta para ficar igual. Se for para o lamen, vamos cortar bem fininho. Mais ou menos um milímetro e meio. E para o udon, um pouquinho mais largo. E aqui o tempo de cozimento para o udon é de 3 minutos mais ou menos. E para o lamen, de 2 minutos. E aqui o tempo de cozimento para o udon é de 3 minutos mais ou menos.